Fala galera, aqui é o André Macedo e sejam muito bem-vindos ao Game Blast. Estamos aqui na fase Lava Threat, acho que é assim que se pronuncia. Vamos lá continuar o nosso gameplay de Sonic Mania. Caraca, aquilo dali é morte certa. Eita, doideira. Maneiro. Ah moleque, olha só que irado. Só pra garantir né. Será que tem um foguinho ali? Tem que ter cuidado com esses foguinhos aqui. Opa, matei. Caraca, essa parada vai explodir. Doideira, maluco. Ai, caraca. É, eu não posso cair ali não hein, senão vai dar ruim pro meu... Ai, caramba. Ah, maluco. Boa, matei ali um bichinho. Será que tem alguma coisa aqui? Uou. Ele dali vai explodir né. Ai, pegadinha do malandro. Foi, conseguiu. Deu a volta ali. Por aí. E aí. Hum, saquei, saquei. Olha o checkpoint sem bônus stage. Pronto. Ai, caramba. Pelo menos eu já recuperei ele. Ufa. Caraca, daideira. Caraca, o que houve aqui, maluco? Caramba, tem que ter cuidado aqui. Eita. Tem uma cobrinha ali. É um dinossauro? Não sei o que que é não. Deixa pra lá. Pera aí. Boa, garoto Sonic. Ai, 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 ai. Ai, caramba. Pronto, recuperei. Foi. Doideira, hein. Fase cheia de surpresinha. Ai. Dei mole ali, eu dei mole mesmo. Garoto cheio, total. Checkpoint aqui, sem bônus. Beleza. Olha o raiozinho. Beleza. Opa. Ah, mulher. É que... Ah, perdi uns anezinhos que tinham ali. Agora já era. Boa. Peguei. Haha. É caramba. Sai daí. Doideira. Boa. Boa. Boa, boa. Boa, boa, boa. Valeu, Tails. Tem uns anezinhos aqui, ó. Isso aí. Que bom. Valeu, Tails. Tem que ficar esperto. Tem que ficar esperto. Ai, caramba. Tudo ali é bomba. Boa. Cara, tem alguma parada ali em cima, hein? Tem nada. Opa, tem um bônus. Vamos lá. Haha. 60 bolotas azuis. Oh, oh. Beleza. Pulou. Ai, caramba. Ai. Droga. Apertei mais uma vez sem querer ir para o lado. Não tem problema, não. Ah, garoto. Muito bom. Ganhei mais vida aqui. Maravilha. Pô, tá cheio daquelas pedrinhas ali que são bombas? Tá bom. Achei que tinha alguma coisa ali. Uou. Corre aí, Sonic. Uhul. Noideira. Espera aí. Ai, caramba. Boa. Boa, checkpoint. E um bônus stage. Ih, caraca. Essa daqui é diferente. Essa daqui é diferente. Ai, ai. Não deu não, não deu não. Vamos lá. Vamos em frente, galera. Ah, ainda tinha lava ali embaixo. Ah, ainda tinha lava ali embaixo. O elevadorzinho. O elevadorzinho. O elevadorzinho. Boa. Ah, não acredito, maluco. Eu acho que eu já tinha 150 moedas, né? Opa. Isso daqui vai me ajudar. Calma, Tails. Opa. Ih, caraca. É chefe. Ai, caramba. Como é que eu faço agora aqui? Ih, tá vermelho. Ai, caramba. Tá ali. Ai. Ah, já era. Morri. Que droga, hein? Vamos lá. Vamos de novo. Vamos tentar novamente aqui. É, achei que ficar ali não ia ser melhor, mas não foi melhor não. É, morri de novo. Doideira. Tá, tem que... Tem que me ligar. Tem que ficar ligado aqui nessa... Nesse carinha aqui. Ai. Ufa. Caramba. Peguei, peguei o anel. Beleza. Boa. Ah, show. Show de bola. Ah, caramba. Boa. Ganhei. Yes. Beleza. Primeira parte aqui concluída. E agora, bora pra segunda parte. Ó, a música já tá até um pouquinho diferente. Aliás, totalmente diferente. Opa. Ai, caramba. Ah, não acredito que ele me acertou, maluco. Boa. Boa. Boa, boa. Boa, garoto. Sonic. Que musiquinha legal, cara. Que musiquinha legal, cara. Olá, Tails. Me ajuda aí. Beleza, deu certo. Deu pra subir aqui. Ai, caramba. Vamos lá, vamos de novo, Tails. Vamos de novo. Vai que dá. Vai que dá, jovem. Não deu, não. Boa, boa. Agora vai. Ah, garoto. Vamos lá, pra corridinha. Corrida da Esmeralda. Será que dessa vez eu consigo pegar? Espero que sim, né? Eu já fui nessa daqui duas vezes e não deu certo. Vamos lá. Pula aqui. Isso aí, garoto Sonic. Ai, caramba. Ele ganhou o bônus ali da velocidade quando eu menos esperava. Ah, não deu pra pegar. Tudo bem. Beleza. Garantir vários anelzinhos ali. Opa, opa. Boa, Sonic. Boa. Show de bola. Show de bola. Aí. Achei que ia cair lá embaixo de novo, mas não caí. Isso é muito bom. Depois eu tenho que pegar aquele anelzinho ali. Ó, os anelzinhos. Ih, caramba. Ali não tinha... Não tinha nenhuma coisinha pra me segurar. Que droga. É. Não deu certo, galera. Mais uma tentativa em vão. Mas vamos lá. Vamos seguir a fase aqui, que é o que importa, né? Boa. Pô, ainda bem que esse negocinho do fogo tá me protegendo, hein? Ai, caramba. Ai, caramba. Pra onde que a gente tem que ir? Ah, se bem que eu tô com o bagulho do fogo, né? Opa, ali tem uma armadilha, hein? O robô etnique ali é a armadilha. Caraca, uma vida! Ah, moleque! Muito bom, jovem Sonic. Boa! Checkpoint, com bônus. Vamos lá. Pô, garantiu uma vida aqui de bobeira, hein? Cara, boa, consegui. Caraca, maluco, virou tudo moeda. Moeda não, anel. Show. Show, show de bola, show de bola. Boa. Ai! Boa, boa, deu certo, deu certo. O importante é o que interessa. Boa, 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 Sonic. Boa, boa. Ah, e ele caiu direto na bolinha vermelha. É, não foi dessa vez, galera. Achei que ia conseguir. Ai, caramba. Boa, boa. Bora lá. Ah, não, perdi o meu poder do fogo. Ai, que droga. Cara, poderzinho do fogo era tão bom. Ah, checkpoint. Eita. Eita, lelê. Eita, lelê. Ai, eu buguei aqui. Minha cabeça deu uma bugada agora. Vamos lá, vamos de novo. Ai, ai, ai. Droga. Cara, essa música, ela vai te acalmando. Caramba. Boa, 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 boa. Só na habilidade, hein. Caraca, doideira. Irado. Ótimo. Ah, não. Caramba. Ai, 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 ai. Ah, aquele bagulho. Beleza. Caraca, doideira. Caraca, maneiro. Não tem problema, não. Por que a gente passar por aqui? Vamos lá. Boa, boa. Eita, nóis. Foi. Ó, checkpoint. Ai, caramba. Ai. Pegadinha do malandro. Ai, meu Deus. Pronto, consegui. Ai, pegadinha do malandro. Beleza. Sobe aí, sonho. Pronto, consegui. Coetheus, volta aqui, maluco. Boa. Ó, vida. Uhul. Yes. Eu acho que pra cá não tem mais nada, não. O jeito é vir por aqui. Eita. Nossa senhora. Opa. Eu já passei por aqui. E agora, por onde eu vou? Ai, caramba. Ah, por ali, ó. Saquei. Saquei do Paranauê. A gente pula aqui. Espero o fogo baixar. Aí depois pulo aqui. Tem que ser na habilidade. Beleza. Boa. Ó, foguinho. Ah, moleque. Poder do fogo. Ai, caramba. Achei que ia morrer ali. Boa, Sonic. Aqui. Cai. Beleza. Ah, tem moedinha ali, maluco. Moedinha não. Anel. Opa, boss É o boss É o boss Vamos lá Caraca, doideira, doideira O maluco está vindo com uma Com uma bola ali, doideira Que isso, gente Ah, não, perdi o poder do fogo Ah, é Filho da mãe Boa Caramba, cara Que noquirana Ah, o anel, peguei Estou com dois Caramba, maluco Um anel, um anel Caraca, ele não morre Vou pegar o anel aqui Boa, boa, Sonic Ah, não, maluco Ah, eu morri Ih, acabou o tempo Foi time over Que droga Ai, ai, ai Tentar mais uma vez aqui Ainda tem duas vidas ali De bobeira Caraca, maluco Difícil, hein Difícil, hein Chatinho Chatonil Desse cara Ai, droga Ai, droga Boa Dei duas porradas nele Ah, moleque Ah, moleque Finalmente Pô, da outra vez Eu achei que eu tinha dado mais porrada nele Sei lá Ou foi a impressão Mas tá tranquilo Então a gente concluiu aqui mais uma fase do Sonic Mania Salvamos ali os bichinhos da natureza Os passarinhos e os esquilinhos E a próxima fase é a Metallic Madness Doideira Ou seja, fase do metal Galera, então vou finalizar o vídeo por aqui Mais uma vez Quero agradecer a todos que estiveram até aqui assistindo o Sonic Mania Porque esse jogo tá muito maneiro Tô gostando muito desse Sonic E uma vez que eu finalizo o vídeo Eu faço o jabá Então não se esqueçam de avaliar o vídeo clicando no like, no gostei E adicionar esse vídeo aos seus favoritos Se inscrever aqui no canal E deixar o seu comentário Muito obrigado pela visualização Um grande abraço pra todos E até a próxima Valeu galera Fui!